Boa rapaziada, bora pra mais um videozinho aí Rapaziadinha que curte ver os presuntos no chão Agora é o tempo é que a Batabra 10 Fazia tempo eu lançava um PK Intime Ali tem um Batabra 1 EDN nível 6 sem estrapada ali Como ele foi para ele ali eu não sei, mas foi parar Eu cheguei atrasado nesse dia de perigo aqui Aqui tem o nível 265 ED que vai morrer Moscando ali, ele achou que não ia morrer pro combo nosso ali A gente tava em 4, mas eu na botada ali E foi, morreu fácil ali, ficou moscando ali Esse é o perigo que foi, vai fazer um temposinho esse perigo aqui Aqui foi depois que a gente matou o EDN nível 600 Tinha esse EK aqui, nível 434 Ele tava lá junto e ele tentou correr, mas ele... Infelizmente quando a morte vem te buscar É isso mano, a morte eu falo do carinha do cabelo verde ali que a gente Chegou o dia dele e é isso que acontece Já aqui é... é um RP nível 425 Eu queria aqui... Ainda tava no caso eu deu um pelegano lá, eu não sei o que deu na cabeça do cara aqui Ele decidiu tentar passar pelo meio ali Não deu outra, mas ali tinha o Duque do Cio ali do outro lado lá Os outros querem ali tentando salvar ele ali Mas ele... mas aqui já não tem muito o que ele fazer A gente já fechou ali em cima ali pra ninguém entrar ali E já trancamos ele aqui E a morte veio buscar ele E bora assistir esse vídeo aqui junto comigo Porque a minha forma de edição eu vou e... Edito tudo ali e depois eu venho soltando a voz por cima aqui Então eu não vou assistir esse vídeo junto aqui Só buscar a pipoca E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal